Começando com mais um vídeo, saindo agora aqui do Nova Tatuí Vou lá para o centro Comprar algumas coisas Vou ver se acha uma camiseta maior para o Igor Camiseta de escola Começo de tarde de sexta-feira Olha aí o ônibus da Selene Fábrica de meia, pessoal que trabalha lá em Serguilho Para frente de Serguilho, quase TT mais ou menos Fica entre o meio das duas cidades ali Então vai gente daqui trabalhar Tenho ônibus para levar e trazer Estão chegando agora às duas horas da tarde Eu acho que é o primeiro turno Essa câmera está marcando a data Está marcando o horário, só que esse horário está errado Vou precisar configurar ela Vou subir Vou subir por aqui pelo Jardim de Tatuí Sair lá na frente, lá em cima já Aqui o local de um ecoponto Local de descarte de materiais de construção O resto, se tem materiais de construção Após o trabalho portal Ótima de terceiras Oitsubra O tempo hoje está bem quente O tempo hoje está bem quente O tempo hoje está bem quente Vamos ver como está esse loteamento aqui na frente Um dos maiores loteamentos que está saindo em Itatui Eu acho que daqui uns dias já vamos começar a fazer o asfalto Está uns postes de energia lá na frente também Ok? Ok? Acessar a avenida agora aqui na frente Vou dar uma pausa no vídeo um pouco A hora que eu estiver lá no centro A hora que eu estiver lá no centro eu volto com o vídeo Bom, agora já estou chegando no centro Parar numa loja ali onde vende roupas escolares O pessoal ali com o camiseta feirão da Casa Paulista O que tem a ver com a venda de casas? Não sei se paro por aqui 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 Bom, agora estou saindo aqui do centro Vou passar no açougue lá em cima agora Já comprei a camiseta Compraram um óleo para moto também Compraram óleo de motor Polícia militar Compraram Vamos lá. O tempo esquentou bastante agora, chegando no açougue já. Vamos lá. 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 Bom, já acabei de passar no açougue também. Preciso pegar um óleo de motor para a moto agora. Passei do ponto ali. Passei do ponto ali. Descer por aqui. Cortar atalho. Uma boa casa, uma boa casa à venda. Essa parte da cidade. Aqui tem algumas casas à venda. E é um bairro. E é um bairro. Vamos lá. 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 subir na frente. Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O ônibus atravessando sem olhar Eu vi a postagem da prefeitura Que está fazendo asfalto Em várias ruas aqui desse bairro Jardim Vanderlei As máquinas trabalhando ali para baixo Tem umas ruas nesse bairro que estava bem ruim Agora então estão melhorando Fazendo a melhoria O ônibus Última parada agora Vila Angélica Passar na agropecuária Vila Angélica Vila Angélica Que calor que está hoje Passar aqui na casa de ração Então é isso Estou saindo agora aqui da casa de ração Fazendo o retorno para casa Encerrar esse vídeo por aqui Até o próximo Fui